Os eleitores do Michigan escolheram Donald Trump em 2016 e Joe Biden em 2020. É um Estado que ambas as campanhas acreditam que podem ganhar em novembro. Parte da abordagem de Trump no Michigan é conquistar os trabalhadores do setor automóvel, cujos empregos, segundo ele, estão ameaçados pelos planos de energia renovável de Biden, incluindo subsídios para veículos elétricos. É uma mensagem que Trump leva para um comício no centro do Michigan, na quarta-feira. Estaremos em Michigan, um Estado que ele destruiu por causa da indústria automóvel. Não vamos ter mais empregos no Michigan. Não haverá empregos no setor automóvel. Vão todos para a China e outros locais com este ridículo mandato de veículos elétricos. O principal sindicato que representa os trabalhadores do setor automóvel no Michigan apoiou o Biden em vez de Trump. Paul Torrente é um representante do sindicato. Donald Trump tem, muito provavelmente, o apoio das grandes empresas do Michigan, porque são elas que, de fato, mantêm a classe trabalhadora em baixo. Por isso, para ele dizer que tem o Michigan, ele não tem os trabalhadores do Michigan. Tem o 1%. Esta é uma mensagem que Biden está a usar para manter os eleitores dos sindicatos que, segundo uma sondagem da NBC News, ainda o favorecem em relação a Trump, mas por uma margem menor do que há quatro anos. A visão de Donald Trump da América é uma visão de vingança e retribuição. Um ex-presidente derrotado que vê o mundo a partir de Mar-a-Lago e se curva perante os bilionários que despreza os trabalhadores sindicais americanos. Não é só porque não nos apoia, mas porque nos despreza. Um potencial risco para Biden no Michigan são os eleitores tradicionalmente democratas que se opõem ao seu apoio a Israel na guerra em Gaza. Omar Suleiman é um imã no centro islâmico de Detroit. Penso que ele está a seguir intencionalmente uma política que não só é desumana e repugnante para todos os que esperavam algo diferente, mas que terá consequências em novembro de 2024. No município de Adams, no Michigan, os eleitores acreditam que Biden lidou mal com a imigração e perdeu o controlo da fronteira, diz o supervisor municipal Randy Johnson. Vejam quantas pessoas, e não estou a dizer isto de uma forma negativa, mas vejam quantas pessoas vieram. Vejam quantas pessoas que não conhecíamos entraram. Vejam quantas pessoas más entraram. O muro de Trump teria isolado tudo isso. Trump diz que os cidadãos do Michigan estão fartos de Biden. Em novembro, o grande Estado de Michigan vai dizer ao corrupto Joe Biden que está despedido e que se põe a andar daqui para fora. Biden diz que é a força dos sindicatos que o vai ajudar a ganhar a reeleição. Vocês são os melhores do mundo. Vocês apoiaram-me em 2020. E por vossa causa, estou aqui com o Presidente dos Estados Unidos da América, graças a vós. E isso é um facto. Graças a vós. Em 2024, vamos fazer com que Donald Trump volte a ser um falhado. Na semana passada, uma sondagem da CBS News, junto dos eleitores do Michigan, revelou que Biden tem uma ligeira vantagem sobre Trump, com quase dois terços dos eleitores do Michigan a dizerem que votar para presidente este ano é mais importante do que há quatro anos.